Senhor amado Eu quero ver O meu milagre acontecer Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A promessa é de Deus Ainda que o inimigo insista Deus vai fazer O meu milagre Vai acontecer Em minha vida Vai acontecer Vai acontecer Pelo poder E todos vão ver Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Quem prometeu Foi Deus A palavra dEle permanece Em nossas vidas Ainda que eu olhe Para o lado E não vejo saída Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Pelo poder E todos vão ver Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Pelo poder E todos vão ver Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer